Você acha que já está na hora de a gente chamar Lucas Orrico? Lucas Orrico daqui a pouco vai dizer se está na hora de a gente chamar o fulano ou o cicrano. Já estamos na hora? Eu acho que está na hora. Então, eu também estou achando que já está na hora. Já está na hora de nós chamarmos o fulano ou o cicrano. Todos os dois já estiveram aqui. Todos os dois sabem como é que funciona o fulano ou o cicrano. O fulano ou o cicrano é o seguinte. A gente dá dois nomes e você escolhe um ou outro e dizem por que vocês escolheram. Geralmente, quando vocês estão sozinhos, o Duda já veio aqui e você também, a gente dá a gente faz cinco perguntas com dois nomes para vocês escolherem. Hoje vai ser um pouco diferente. Com o direito à vinheta com a vinheta do sucesso by Lucas Orrico Corporation com oferecimento da Vena Vica. A Vena Vica que é o melhor lugar, a melhor barbearia dessa cidade, Duda Santos, lá no Costa Azul, na rua, tá acilando barbuda. Vou dar um grau lá, viu? Vai dar um grau. Inclusive, você pode aparecer lá e diga que você esteve aqui no Enofcast, viu? Tem um cupom Enof20, viu? Tem um cupom Enofcast lá de desconto. Não tem, Lucas Orrico? Eu não posso ir. Pode ir lá, pode falar. Fui no Enofcast, vim aqui cortar o cabelo, fazer barba. Fazer barba. Tem a tatuagem também. Você não paga nada. Você vai lá jogar se nunca tomar CV. Tomar CV, fazer tatuagem. Não gasta uma tatuagem. Mas você já pensou, não gasta dinheiro com shampoo. Não gasta uma zurra. Você passa shampoo? A carrega tem rodoção, eu adoro tudo. Você passa shampoo hoje, rapaz. Eu não gosto de condicionador, mas tem que passar shampoo. Você passa shampoo? Claro. Isso aí é sabão de coco, rapaz. Não resolve não. Porra, você é doido, tem que passar shampoo. E o pior que eu não posso nem dizer qual é, mas é de um jogador de futebol da camisa 7 de Portugal. Ah, sim. Isso é pra não ter casca. O Raja Emi Neto usa shampoo de Cristiano Ronaldo é caríssimo. É aquele azulzinho. É Clermet. Clermet. Isso é pra caspa. Ele bota a caspa porque deixa geladinho a cabeça. Pra quem usa é meu filho que meu filho é fã de CR7, né? Aí ele é doido pra esse shampoo. Eu tive que comprar um shampoo pra ele porque era do Cristiano Ronaldo. Rapaz, olha como vende, né? A marca dele é fortíssima. Fica geladinho. Fica geladinho. Fica geladinho porque tem um negócio de... Não é Geraldinho, não. É geladinho. Você usa também clear, Duda Sancho? Rapaz, eu de vez em quando. Você usa o que nesse topete, Duda Sancho? Esconde aí. Nada. Rapaz, eu simplesmente lavo o cabelo, balanço um pouquinho assim. Eu conheço o Duda há alguns anos, ele já mudou esse penteado várias vezes. Eu passo assim, balanço um pouquinho. Minha mulher deve estar assistindo, a gente já sabe disso, que eu não tô mentindo. Chego em casa, lavo o cabelo, saio com a toalha, eu vou ser papai de Maria Eduarda, uma menina. Inclusive, meu amigo, o Jaiminho, trouxe um presentinho pra ela ali. Que legal, velho. E daqui a pouco, junto com a mãe, eu vou abrir, vou colocar ali nas coisinhas dela. Tá pra chegar aí logo depois das eleições e encher a nossa vida de alegria. Segundo turno. É. A sorte é que não vai ter segundo turno, né? Não vai ter segundo turno. O que você acha, Matheus? Quem? Agora o perguntado é você. Você acha que tem segundo turno? Eu sei que uma coisa é o seguinte, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar no primeiro... Tendo ou não. Tendo ou não, eu irei trabalhar. Irei encher o saco de vocês entrevistando e irei estar lá na Câmara e espero que os dois sejam eleitos pra eu entrevistar os dois. Fazer aquela bagunça que a gente só sabe na Câmara de Vereadores. Vocês dois lá vai ser divertidíssimo. Você acha? Eu acho. Eu já falei a você que tá... A gente vai quebrar o cacete. Eu acho que vai ser legal. Acho que vai ser. Vocês podem reeditar aquela dubla muito famosa na Câmara de Vereadores. Geraldinho e Marcelo Moraes que só viram e brincaram. Você lembra disso, Lúcia? Totalmente. Geraldinho e Marcelo Rico. Você pegou a época boa, né? Meu irmão é o Lucas do Rico, Geraldinho, Geraldo Júnior, vice-governor da Bahia e pré-candidato a prefeito pelo MDB. Era casca de bala de Marcelo Moraes até hoje. Você sabe disso que Marcelo Moraes já falou aqui. Inclusive, o próprio Geraldinho já esteve aqui. E você manda um recado lá pra... pra Semineto que a gente tá esperando é aqui, que só ele não veio. Vou falar. Você diga a Gerônimo pra ele vir, viu? Marcelo Moraes eu sei que vem. Vem? Ah, sim, seu pai não tem que dar, não. Não, eu vou falar com ele. O pai não dá moral pra Matheusinho que aqui é sucesso. Ele teve lá nessa semana e meu amigo Raul Monteiro lá no Política Livre que eu sei. Foi, teve lá. É, mas precisa vir aqui. Marcelo eu resolvi ontem. Muito obrigado. Já mandei a mensagem. Eu vim aqui, ele falou rapaz, por que Marcelo nunca veio? Eu falei, peraí, calma. É, porque nunca... Aí ontem eu recebi uma ligação da casa aonde? Aqui, ele. Tá, venha. Aí eu fui. Cheguei lá, a primeira coisa que eu disse, eu falei, ó, tô trazendo uma missão. Matheus Moraes disse. Muito importante. Você nunca foi lá. E ele disse que vinha? Aí ele fez assim, olha, Jaiminho. Ele falou assim mesmo. Olha, Jaiminho. Com aquela calma. É uma rapaz de horas que é angustiante, bicho. Eu sou um pouco mais acelerado, né? Você é totalmente acelerado. Eu tô calmo agora. Na eleição eu tô calmo. Mas a paz de Bacelar, meu irmão... Jaiminho me liga no meio da tarde. Tem uma fofoca pra lhe contar. Eu? Uma fofoca boa. Maluco, rapaz. Ele manda mensagem, viu, Duda? Ele manda mensagem, é... É... Ele é uma das suas maiores fontes, né? Diga aí. Posso ligar? Eu falo pode, que já sei que vem bomba. Esse dia ele mandou o ginho dele. Pronto, pronto. Eu já gostei, gostei. Gostou? Ficou na cabeça? Fiquei. Fiquei. Fiquei, fiquei. Depois eu quero saber se eu não vou botar sacana, então cante aí. Não, não posso não. Você é louco pra ele me matar? Não posso não. Não, ele cantar pode, quem não pode, só eu. Quer cantar? Cante. Eu sei que tem um negócio de uma posição aí no final. Meu Deus do céu. Você já sabe, seu número não pode dizer não. Sei, sei. Eu sei que tem 44 no começo. Tenho certeza disso. Vai ser o mesmo na última eleição? Não vai não. Não vai porque na outra eu era 25, né? Ah, é? Meu outro número foi 25, 700. O 25 não existe mais. Existe, existe. Acho que tem um partido novo agora que foi instituído que é o número 25. Mas, infelizmente, não é mais a gente no Democratas. É o Agir? Não, é outro. Que é 25. Você preferiu o 25 ou prefere o 44 agora? É relativo. O 25 traz uma história muito grande aqui para Salvador, para Bahia. Traz uma memória afetiva muito grande. Mas o 44 também é bem-vindo. É um número bacana de... É fácil de se digitar. Tem toda essa mística. Dá para fazer aquela brincadeira de cruzar as pernas e fazer o 4, né? Mas foi? Essa brincadeira? Bruno! Não! 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 Mas ele não estava querendo dizer 44, não. Ele estava querendo dizer que é uma dupla de sobriedade. Quando você está tomando uma cervejinha, você não quer dizer fazer o 4 para dizer que está bem. É senão que não sabe nem fazer o outro, né? Então, eu estava dizendo assim, ó. Então, eu estava dizendo que estava direitinho, que é uma dupla de seriedade, de sobriedade que vai governar só algumas vezes. Você não é advogado, mas você podia ser. Está vendo? Está vendo? Você tem irmão advogado, não tem? Foi a minha ótica. Você tem irmão advogado? Não. Não, médico. Outro estudante de medicina e a outra ainda é estudante. Só que na família da gente, vamos dizer assim, só quem deu para bom foi o Zé e ele. A minha, médica. Porra, só você? Lá em casa só tem médico e advogado. Ué? Eu saí publicitário. Olha esse negócio de dar para bom aí. O neto que dona Amália menos gosta é você. É, é isso. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Eu fiz publicidade porque meu avô induziu. Meu avô Marcelo. Meu avô não queria que eu fizesse jornalismo. Professor de direito constitucional. Porque você não faz direito porque ganha dinheiro. Eu falei, mas... Meu avô já previa que jornalista ia ser um fugido na vida. Não, e ele... O meu fez assim, professor de direito constitucional, dá o viva lá. Você é o cara mais bem informado de todo. Então fique na sua. Isso, para fazer publicidade, rapaz, não faça direito não. Meu avô não queria que eu fizesse direito. Eu fui perguntar, né? Por quê, rapaz? Ele, rapaz, você não me vê? Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. Fiz direito. Mas seu avô era um puta do advogado. Aí eu parei e pensei assim, eu falei, é verdade, direito eu tenho que estudar todo dia igual meu avô. Só que eu não tinha um milésimo do know-how dele nem da inteligência dele. Meu avô era gênio. Era completamente diferente. Ele era acima de qualquer média. Acima de qualquer média. Era um negócio diferente. Eu, 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 queria ser um advogado pica, tipo, Edvaldo Brito, Marcelo Duarte, Gamil Fopel, pelo menos para ganhar o dinheiro de Gamil Fopel, né? Esse é bom, né? É, Edvaldo Brito, que é um... Porra, adoro o doutor Edvaldo Brito. Vou trazer ele aqui. Ah, é um cara bom você trazer aqui, hein? Ah, muito, muito. Excelente. Ele é candidato, não é você que anda com ele? Escola, escola, ele é. Doutor Edvaldo é candidato ou não é candidato? Não vai ser. Mas eu acho que não vai ser. Não vai ser, não? Não vai ser. O time dele vai lançar muito. Perde muito. Perde muito. Ele é um professor de fato. Vou tirar a agenda de meu professor. Não, acho que, pelo que eu tô percebendo, não foi ele que me disse, mas eu tô vendo a movimentação de um grande amigo também, um cara, gente boa, da melhor qualidade, Carlos Kleber. Ah! Que é assessor de Brito. Com o apoio de doutor Edvaldo. Com o apoio de doutor Edvaldo. Acho que o doutor Edvaldo vai preferir se dedicar à carreira que ele já tem, que é brilhante, né? Um professor... Olha os voluntaristas do Brasil. Tá um absurdo ele. Ele é genial. Genial e a gente se orgulha muito de ter ele. Eu, na verdade, quando cheguei na Câmara... E não enriqueceu fazendo política. Ele enriqueceu trabalhando como advogado. Mas, Matheus, o bom político não enriquece fazendo política, não. Bom, mas não mesmo. Você tá rico ou não tá? Bem longe disso. Bem longe disso. Matheus, vamos botar uma pimentinha nessa conversa? Vamos, vamos. É porque a gente se empolga. A gente só vê que a gente tá tirando aqui pra tirar o fogo do pinga-fogo e não tá tudo certo. Vamos, vamos. Desculpe. Vamos dar um chumbo cruzado agora. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. O Fulano Cicrano hoje vai ser um pouco diferente, né, Matheus? Geralmente, vocês que já participaram, vocês que já assistiram, Matheus faz cinco perguntas e dá dois nomes. Mas, dessa vez, vamos usar a criatividade de vocês. Um ao outro, vamos fazer três perguntas com direito ao pulo. Vocês topam esse desafio de hoje? Eu topo. Mas eu preciso de um teste pra eu lembrar como é que funciona. Uma pergunta pra cada, você faz pra gente entender a logística. Pronto, é assim. Jaime Neto vai lhe perguntar, Duda, é... Clodovil ou Ronaldo Esper, por exemplo. Aí você vai ter que escolher um dos dois e dizer por quê. Aí ele vai lhe perguntar. Aí depois você pergunta a ele, é... Jaime Neto, é... Bahia ou Vitória? Ele vai dizer, ele vai escolher um dos dois e dizer por quê. Cada um tem direito a três. Você vai fazer, tem esse esquema, três pra ele. E um pulo. E um pulo. Se você... Aí quando você botar, vai ele escolher. entre Bruno Reis e a Semi Neto e ele pode dar um pulo se ele quiser. Agora é um só. E acabou, morreu aí. Beleza? Pronto, preparado e querendo. Bora. Vá, tire para o ímpar aí. A forma mais honesta e não espere. Ele pode começar. Ou eu posso começar. Não, ele começou a outra chute que você comece. Então pronto. Então faz, fica à vontade, vai dar três pra cada um do mesmo jeito. Tá bom, vá, comece. Rui Costa ou Jax Wagner? Eu respondi na semana passada. Pô, e ele não viu o programa. Ele não ouvi o programa, né? Não ouvi, não. Boa. Rapaz, Wagner, pelo estilo de fazer política, eu acho que é o jeito mais parecido, é um dos jeitos que eu me espelho, que é o do fim no trato, que é o da conversa, que é o da... de saber transitar em todos os ambientes, de ser um cara extremamente leve e agradável, que escuta todo mundo, conversa com todo mundo, independente da ideologia, partidária. Então, se tivesse que escolher como espelho de um dos dois, Wagner. Em termos de capacidade? Não, é uma pergunta só. Em termos de... É por quê? Não fuja da regra do jogo. Rui Costa ou Jerônimo? Rui Costa ou Jerônimo? Hoje? Hoje. Jerônimo? Ele não ia responder de outra forma, né? Por quê? Mas ele podia dizer, Rui é ministro. Rapaz, eu conheci, eu conheci Jerônimo, ele não era nem secretário de educação ainda, nem secretário de agricultura. Eu conheci Jerônimo como irmão de Marta Rodrigues, que trabalha na coordenação, e trabalhou na coordenação das campanhas de Jacques Wagner, de Rui Costa, de Dilma. é um cara que conhece profundamente o bastidor das campanhas políticas, saber criar planos. E o Jerônimo que eu conheci, que eu conheço e vejo de agora, é um cara que consegue ser um meio termo. Eu acho que ser meio termo é difícil em qualquer ambiente. Ele consegue ser agradável e jeitoso como o Jacques. E dizem, eu não sou funcionário do governo, não entendo, mas dizem as pessoas que trabalham no governo com ele, que é tão austero e tão correria quanto o Rui. Se você for pegar, por exemplo, o Jerônimo agora, a viagem 200 de Rui, o Rui levou três anos pra fazer. A visita 200 de Jerônimo no interior foi feita até um mês atrás. É mais ligeiro que o outro? É. Um é correria, o outro é speed race, é total, irmão. É ligeirinho, mas... E a ponte? Não vai sair? Impossível? Não, rapaz... Tem 14 anos que eu tô esperando. Veja, chegou Jerônimo, já tá fazendo sondagem. Já tá resolvendo, já foi a faxina, já voltou, já veio. Era um embrião. Hoje, você vê um menino de 1,90m de 14 anos, como a gente vê de vez em quando. É. Aqui na nossa frente. Tá vendo uns meninos diferentes, viu? Rapaz, 14 anos. O filho de Ivete, eu tava vendo esses dias. É, o filho de Ivete, o filho de Ivete já tá com 14 anos, pronto. Tá namorando, tá bem maior de morada aí. Eu vi a foto que ele tá grande, malhado, e os coleguinhas tudo pequenininhos. Ele é um menino grande. Eu malho, tô pegando uns pezinhos aqui, deixa eu ver se... a gente tá forte, hein? Na câmera aqui, como é que tá? Tá pegando peso, Dudu? A última pergunta. Diga. Não fuja, não. É. Eu vou fugir? Eu sou você. Não fuja, não. Vamos alternar, pra dar uma dinâmica. Tá pronto. Duas, faça, termine a terceira. Eu vou pensando. Não, termine. Eu tô pensando ainda. Pera, faça, faça agora pra ele. É sério? Faça a pergunta. Qualquer uma. Não, das duas, do fulano, você crana. Bolsonaro ou Mourão? É popular, viu? Boa. Boa. Porra, se pensou em... As porcarias é porque... Poxa, gente, desde... Bolsonaro. Bolsonaro. É? Por quê? Na verdade, Bolsonaro tem uma... Foi um personagem importante da história recente da gente. Quebrou um paradigma em que, pese, eu discorde completamente das atitudes dele, da... Sabe? Do proceder dele. Eu acho que foi ele quem devolveu o governo a Lula. Mas, comparando com o outro, Bolsonaro. Você vê que eles têm dificuldade de assumir que o outro venceu, né? É difícil. Mas, vambora. Deixa eu pensar no outro aqui. Paz. Isso aqui. Bom pra... Bater uma resinha. Negócio municipal? Pode sim. Claro. O que você quiser, Jair Neto. Deixa eu ver. Agora não pense muito, não, que a gente precisa ir embora. João Henrique. O estúdio fecha. É, o estúdio fecha. Minha mulher tá me esperando. João Henrique ou o João Roma? João Roma? Não sei. É? Não sei, eu tô lhe perguntando. Calma. O João Roma é um cara inteligentíssimo. Muito capacitado. Foi um grande gestor no momento que ele esteve na prefeitura e também no ministério. Você tinha contato com ele no ministério? Não, não tive. Não tive. Acabou a nossa relação infelizmente esfriando por tudo que aconteceu e todo mundo sabe. Foi? Mas é um cara que eu quero muito bem. Já fomos grandes amigos, grandes amigos de conhecer a casa dele, de conhecer a minha. É família e tudo mais. Mas a política em alguns momentos você tem que tomar um partido e o nosso partido o meu partido, o partido de Alain, meu pai, a gente foi em caminhos diferentes. Mas o João Roma é um cara nota mil. Um cara nota mil que eu sou fã porque ele é um cara muito íntegro, inteligente e reto nas posições dele. Coronel ou Otto? Como é, rapaz? Coronel ou Otto? Coronel ou Otto? Tem o poder do pulo? Tem. Você tem. Ele também tem. Ele não pulou nenhum. Tem o poder do pulo? Tem. Você tem. Eu não vou pular, não. Não fulha dessa porra, não. Não vou pular, não. Não vou fugir, não. Então diga aí. Rapaz, me dou muito bem com os filhos de Coronel. Com os filhos e com ele? Com os filhos de Coronel. Eu não tenho acesso a ele, não. Mas Otto, rapaz, Otto tem um charme diferente, né? Otto é conhecedor. Eu gosto de Otto. Otto é estudioso. Otto é inteligente. Eu acho assim, Duda, que o político, quando ele consegue conciliar a inteligência com a gentileza, ele fica um cara diferenciado. Você que conviveu com o Otto muito tempo na época que você foi do PSD, logo no início da sua vereança, você sabe literalmente do que eu tô falando. Ele é uma máquina de fazer política. Ele é bom. Ele é bom. Ele é um gentleman. Não, um cara massa. Conhece de tudo. Cara massa. É um cara massa de você conviver. Ele trata, Matheus... O velho com o novo... Vizinho de cidade nunca veio aqui. Eu acho isso um absurdo, Doutor Otto. Já cheguei a ver aqui pro telefone e nunca veio aqui. Já chamei. Mas ele vai vir. Ele vai vir. Nem que seja a última coisa que eu faço. Trazer ele é a Seminete e o Gerônimo Rodrigo. Ele trata... O resto todo mundo já veio. O Bruno Rei já veio. Todo mundo já veio. Seu pai também precisa vir. O jovem, o velho, o... da idade da gente, como se... com a mesma cabeça. Otto, Otto. A paz, Otto é... Eu acho que hoje a Bahia tá muito bem servida de senador. Com o Jax Wagner, Otto e também com o Coronel. Eu acho que o Coronel dá uma sumida do cenário. Porra, meu irmão. Mas vamos lá. Meu velho, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem um senador como foi Otto Alencar na pandemia. Não. Do caralho. Beleza? Negável. É inegável. O papel de Otto na pandemia. Negável. Absurdo no Senado. Um monstro. Negável. Negável. E você tem... Irrespeitado. E você tem um senador hoje como o Jax Wagner. Como é que fica difícil pra Coronel, irmão? É a mesma coisa que você tá jogando num time que tem Cristiano Ronaldo e Messi. Você vai aparecer como? Só se você... É difícil. É difícil, é difícil. Você sabe disso. Eu concordo plenamente com vocês. Nós estamos bem servidos de senadores. Total e completo. De ministro da Casa Civil também. De governador também. Eu acho que é um time que tá jogando junto. Só falta agora o último dos moicanos. agora na eleição que é o Geraldinho com aquele moicaninho. Totalmente. Geraldinho vai fazer transporte de cabelo? Não sei. Essa parte aí não é comigo. Eu quero saber quem é a última dupla. Eu nem me envolvo com... Negócio de cabelo. Com negócio de cabelo. Não é minha praia. Porque você não tem. Minha filha faz assim. Meu pai, você não tem que tratar de cabelo. Isso é uma linda, né? Ela é uma fofa. Ela faz assim. Meu pai, você não tem que tratar de cabelo comigo porque você nem cabelo você tem. você não tem de nada de cabelo. Eu também não posso dar muito pitaco, né, Duda Santos? Ah, você tá de bom, né? Por quê? Por quê? Porque eu morro. Isso aí eu, porra, eu agora... Botei e eu agora... Assumiu o estilo Jaime, De rastro, mas ele cresce muito rápido. Eu tenho muito aqui. Mas o barbeiro também tem família. Por mais que passe a zero, ele também tem família. Não fuja não. A última dupla. Quem? Sou eu que tenho que perguntar? É, você que tem que perguntar. Pra você? A última pra ele. Não, ele perguntou as duas. Eu pego até as três. É a última dele. É a última dele. Você ia fazer a pergunta. Jaime faz a pergunta. Você pergunta agora. Pra você? O de praxe, né? A Semi Neto ou o Bruno, né? Pula. Pula. Pujão. 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 O louco, meu! Pujão. Pode falar, rapaz. Ah, sério. Qual é a próxima? Hã? A próxima, a próxima. Esse pão gado no 3 de casa, né? 3 de casa, se você quiser fazer um. Quer fazer mais uma? Faz uma. Bota a mão, bora mais uma. A Semi Neto ou... O Bruno, quem é que... Agora lembrando que já usou um pulo. É, você já usou um pulo, você não pode pular mais. Ah, perfeito, perfeito. Ah, não quer mais não? Não, tá valendo, tá valendo. Deixa eu ver quem, meu Deus. Um bom, um bom, um bom. Você que conviveu. Ele mandou um beijo e foi Celci Nunes. Minha amiga, adoro ela. Adoro ela. Ela vai ali apoiar? Ah, Deus, eu acho que vai me apoiar quem tiver que me apoiar, né? Celci é uma amiga querida. O presidente dela é a Farma. Ele tá fazendo uma administração. Eu falei nela. É diferente. Ela teve aqui na Nova Yorker. Eu sei, eu vim com ela. Foi mesmo, você veio. Eu sei, eu vim com ela mesmo. Você me pediu, você fez assim, já, eu preciso que você traga uma pessoa aqui. Eu falei, tá, é mesmo. Doutora Celci. Doutora Celci. Ela é ótima, eu gosto muito dela. Sim, doutora Raíssa. O... O... Doutora Raíssa. Doutora Raíssa. Doutora Raíssa aqui foi... Candidão, tá assinado. Você foi pro lado do Bolsonaro de novo. Não, hein? Mas é o mesmo lado, pô. Não votou todo mundo... Tá todo mundo amigo de novo agora? Ô, doutora Raíssa... Tá todo mundo amigo de novo. Ô, Alden. A Alden. A Alden é um deputado combativo, ele defende a sua ideologia, é coerente, entendeu? Eu já acompanhava a Alden desde a época que ele era um policial youtuber, né? Ele era blogueiro. Ele era. Ele era, chegou ao mesmo tempo... Os precursores desse negócio. Precursores desse negócio. De policial blogueiro. Blogueiro. E só que tem muita... Ele é botado, ele é bom de volta. E agora tem muita gente desviando um pouco o foco, sabe? Quando é policial blogueiro, tem que lembrar que ele é militar. Ele é militar, ele trata da segurança. Então, às vezes, a essência do exercício dessa função seja a descrição. E tudo o que um blogueiro não é. Então, você tem que tomar muito cuidado para saber qual é o tipo de assunto que você vai divulgar. Como você vai abordar. E que, graças também ao presidente Lula, teve a inclusão digital, né? Então, todo mundo tem acesso, né? Tem. Eu não sei onde ele conseguiu meter Lula no meio aí, mas tudo bem. Para dizer da inclusão digital. Mas, o que eu sei é o seguinte. Diga. Eu sou a favor da polícia, dos profissionais de segurança poderem também interagir nas redes sociais. Mas, inclusive, porque a gente está vendo bandidos fazendo isso, a gente tem que ter gente de bem, gente do Estado fazendo isso também. Para serem exemplos e contaminarem a juventude positivamente, claro. Contaminarem positivamente esses jovens e não apenas ser os criminosos a fazerem isso. Mas eu acho que tem que ter um limitezinho, tem que ter uma cautelazinha. Tem gente passando... Você falou da regulação da internet? Não sou, não. Não sou, não. Eu acho que a gente tem que combater a fake news com leis severas, com inteligência e tudo mais. Tem que ter cuidado, porque essa eleição é inteligente e artificial pode não ser um fake news aí, viu? Mas a regulação chega a ser algo meio China, né? Uma coisa meio... Você acha? Eu acho. Eu acho que a gente... Eu não acho, não. Eu acho que as fake news, elas são muito... E olha que eu sou de comunicação, viu? Elas são muito nocivas. Sim. Mas, ao mesmo tempo... Comunicação social. Com ênfase em publicidade e... E propaganda. Mas, enfim... Pontifício Universidade Católica da... Deixa o cara falar, bicho. Você falou, porque ele é a favor do bolsonarismo todo, rapaz. O shit. Rapaz, o cara tá... Ele é bom de tirar palavras da boca da pessoa. Olha que negócio da sua. Não, é com o catenão que tá... O que tá sendo... Ele é o palmo no marçal da esquerda, tá? É o palmo no marçal da esquerda. Eu já tô querendo botar a mão na barriga de minha mulher pra sentir... Você dá bebe todo dia na barriga dela, né? Converso com ela, vejo ela mexer, tudo isso. Mas uma diferença é retardada, viu? Você é Carlos Eduardo também? Não. Eu sou Eduardo Henrique. Eduardo? Eduardo Henrique. Meu pai é Alan Eduardo. É nome de príncipe. Minha mãe dizia isso, pelo menos, né? Eduardo Henrique. Você é um horde. Não sei se um príncipe, mas você é um horde. Meu, meu irmão. Você que é nota mil. Querida. De verdade. E você, Jair Mineta, é até um ogro do meu coração. Você é o ogro que eu amo, Jair Mineta. Que bom. É o ogro mais fofo que tem esse aqui. Você é fofo. Você é foda. Vocês dois. São dois amigos queridos. Aliás, que programa bom, viu, Lucas Orico? Que programa dinâmico. Que discussão saudável. Que coisa boa ter vocês aqui discutindo em alto nível. Foi muito bom. Eu acho, eu acho, e é uma das coisas que a gente sempre conversa, e não é porque nós estamos em campos ideológicos diferentes, opostos, antagônicos, qualquer adjetivo que você queira usar, que nós temos que ser inimigos. Eu acho que tem que acabar isso, inclusive na política, porque não dá mais. O país não tem mais espaço para essa rivalidade extremista o tempo inteiro. Essa polarização do índice, né, Jair? Porque enquanto você trata a política de forma raivosa, como alguns players tratam aí, vem gente com seriedade, com trato, com cordialidade, com educação, com gentileza, e trata a política e resolve tudo. Enquanto uns vão ficar brigando, grunindo, fazendo a má política, tem um espaço para o cara que sabe conversar, que sabe tratar, que é a arte da política. Então, eu penso, e a mente, que o que está tendo aqui hoje é um debate saudável. Mas eu lhe proponho, para os próximos convidados, até para ser uma coisa mais leve, Vai ser leve. Uma coisa mais saudável. Também. Você convidar o pessoal e o MBL. Eu acho que isso é um negócio fantástico. O pessoal do MBL não vai assistir, não vai ser legal. Eu acho que é legal. Você sabe porquê? Não, pera aí, cara. Porque eu acho assim, até os extremos, quando bota um na frente do outro... Só pode se atrar, né? Não sei disso não, calma. Viu? Eu acho que eles podem se inibir. Um não vai concordar com o outro, mas nós vamos ter duas visões de mundo que tem muito a contribuir com o seu programa. Eu acho, e vamos ter, vamos ter, vamos ter. Agora só se lembre de uma coisa, no dia você tira essas cortinas, bota uma tela, daquelas com alambrado, pode até ver na Desal, se consegue trazer para cá, que está fazendo o outro, faz o outro aqui, faz o outro, você bota uma mureta aqui para você, você fica só de longe, faz aqui, faz aqui, faz aqui, ver se voar qualquer porra aqui, você já... Eu estou querendo trazer a Ladilson, nossa amiga aqui, para debater... Pode ser uma boa, não, não vai ser bom não, a Ladilson, a Ladilson, a Ladilson, minha querida Dilson, já teve aqui, vai ser bom, não vai? Eu acho que tem muito a contribuir ainda com o Salvador. Eu acho, eu acho que... E de verdade, eu acho que uma das cadeiras da Câmara precisa ser de Ladilson, porque ela contribui muito, né? Muito, foi uma excelente vereadora, tive oito anos, oito anos ao lado dela, e faz falta na oposição. Claro que nós dificilmente concordávamos, mas ela tinha uma presença importante lá para garantir o contraditório, né? E a gente conseguia, inclusive, melhorar projetos que ela questionava, e a gente percebia que poderiam ser melhorados, e a gente conseguia fazer isso. Eu gostava muito era de Leonardo Prats, e disse que era o melhor presidente para a oposição que já existiu na CMS, foi Leonardo Prats. Olha, outra pergunta, ó. Por quê? Ele não pode mais pular, né? Já acabou, já acabou. Minha mulher está me esperando, já acabou. Minha mulher está me esperando. Eu sei que vocês gostaram, querem ficar mais, querem ficar mais, querem ficar mais do bando do Minha, aí eu vou achar pra vocês. Eu quero perguntar o celular Prats ou Ana Paula, mas aí ele ia pular de novo. Ah, e só em 2026? 2028? Não, mas eu só posso responder. Pode. O Léo é um cara nota 10, nota 1000, mas Ana Paula, ela mora no meu coração. Pra mim foi uma das melhores secretárias de saúde. Eu tenho 12 anos como vereador. Eu não vou dizer de todos os tempos, porque eu vou ir pra uma época que eu não estava presente. Mas desses 12 anos, provavelmente a melhor secretária de saúde, inclusive porque trouxe humanização e resolveu problemas críticos que a gente tinha aqui em Salvador. Você pode, tem que se apegar com ela mesmo, porque aí você pode, ela pode interceder junto a Santa Dulce por você. Com certeza, ela tem uma fé na barra. Pedir pra Lelé Dourado resolver algum problema se tiver. Com certeza. Porque Lelé Dourado resolve tudo. Ali é nota 10. Tudo, querida. Gente, muito obrigado. Duda, Jaime, vocês são queridos amigos. Deram um show aqui. E vocês gostaram? Acharam válido o formato? Jaime já falou, você gostou do dia? Gostei demais. Mas acho que é uma discussão saudável em um momento muito oportuno, que é o momento eleitoral. A gente pode conhecer, muitas vezes alguém tem uma inclinação pra um lado, pra uma ideologia, vai poder escolher vendo essa polarização no campo das ideias. A gente tem que ter debates, discussões no campo das ideias e de forma saudável a gente sai daqui dando as mãos como cidadãos de bem. Aqui é mais um pouco que isso, que é meu amigo de verdade há 15 anos, mas trazer pessoas aqui que tem pensamentos antagônicos, mas que conseguem divertir de forma educada, respeitosa e fazer esse diálogo de forma construtiva, acho que é muito positivo. E acho que isso vai garantir um imbope bacana de pessoas que ainda não se decidiram para as eleições que logo mais a gente vai ver aí. E essa é a nossa função, é prestar serviço público pra todo mundo que tá aí e acho que a nossa missão hoje aqui foi cumprida. Muito obrigado a vocês pela confiança em mim, no Enof, nos meninos. A gente fica muito honrado, Jaime, por ter topado de primeira, Duda, por ter topado de primeira. Eu sei que você não faz muito esse estilo de programa, você não vai nesses debates, mas muito obrigado pela confiança, viu? Tô à disposição, meu irmão, sempre. E conte comigo. Obrigado ao Rico também. E Jaime, por favor, apareça menos aqui, você tá vindo demais. Rapaz, eu tô numa linha que eu tô que nem a música do Chiclete, se me chamar... Ah, eu vou até embatizar de boneca, né? Eu tô indo a tudo. E a galera seguir a gente, ó, Jaime Neto com Y... Jaime Neto, é quem que é a boa, né? Jaime com Y, Q Neto. É Q disso, Q é de quê? Queiroz. É de Queiroz. E Duda Sanches, BA, Instagram, vamos seguir aí, vamos bater um papo, vamos divergir, se for pra divergir, mas vamos também trocar a ideia, vamos de volta. Vamos nessa? Um beijo em Alice, um beijo em Maria Eduarda. Lucas do Rico, muito obrigado pela companhia, pelo apoio, pela ideia, pela parceria. Valeu, foi massa. Valeu, esse primeiro debate aí ficou pra história, viu? Muito bom, muito bom. Dos melhores que a gente já fez no formato. Quer dizer, o primeiro que vai... É, não, ué, mas eu já tô profetizando. É aquela pergunta, qual é o seu filho favorito? Só tem um, né? É, o mais velho. É que ele já percebeu que a primeira vez é inesquecível, né? Então ele tá eufórico com isso. Falou. O Doncelo. Tchau, obrigado pela audiência. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado, obrigado, tchau. Dá um aplauso para os nossos convidados, aplausos.